Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria O povo que eu cheguei Vai pra prazer se apresentar meu baianá Eu vou, eu vou e eu cheguei Vai pra prazer se apresentar meu baianá Eu vou, eu vou e eu cheguei Vai pra prazer se apresentar meu baianá Eu vou, eu vou e eu cheguei Vai pra prazer se apresentar meu baianá Eu vou e eu cheguei Vai pra prazer se apresentar meu baianá Eu vou e eu cheguei Tchau!